Começa agora. Chifrudos, uma superprodução do... Esta é uma obra de ficção e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. Dormindo, chamo um monte de nomes durante a noite e quando está dormindo. Ai, 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 a minha cabeça dói, 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 dói. Pode ser cisma minha, mas ultimamente você anda estranha. Até agora, Tatola, Ângelo e Ricardinho estão sentindo uma sensação estranha de que estão dividindo suas mulheres com alguém. E o Denis, será que tudo vai bem na casa dos Marmota? Acompanhe agora o quarto capítulo desta fantástica história. Ô Brunelor, onde é que você vai, hein? Ah, estou indo para o Mab. Eu preciso chegar cedo porque hoje tem um prato novo no cardápio e eu quero deixar tudo preparado. Você leva o Nicolas para a escola? Ué, qual é a opção que eu tenho? Levar ou levar, né? Então deixa ele aí que eu cuido dele aí. Pode ir embora, vai. Ô Nicolas, ó, vai no banheiro, faz xixi lá, chacoa essa bigolinha aí para não ficar doendo depois. Rapaz, já sei, já sei. Senta lá que eu não vou te levar para a escola hoje não. Tom, pode jogar o Candy Crush que está carregado o celular aí. Daqui a pouco você me chama e eu te dou uma bisnaguinha aí. Caramba, o que é que está tocando aqui em casa, meu? Ô comandante, fala aí, patrão. Opa, e aí meu camarada? E aí, Dennis? Está pegando? Está bem? A Brunelor, o Nicolas, o que houve? Não sei, meu, não aconteceu nada. O que você está falando isso aí? Não, é que eu passei lá no Mab, vi uma faixa lá fechada, não abriríamos hoje por motivo de doença. Fiquei preocupado, o que houve? Doença? Está muito louco, comandante. Ela saiu daqui falando que ia para o Mab, que tem prato novo, bibi, bibi, bababó. Estou sabendo de nada, não. Mais um enganado pela mulher porque ela mentiu para o Dennis. Os quatro são cornos? Não perca amanhã o último capítulo de Chifrudos. Uma superprodução do Quem Não Faz, Toma. Ai, 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 a minha cabeça dói, 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 dói. Pode ser cisma minha, mas ultimamente você anda estranha. Ai, 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 ai